Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui que é Faiudu Estamos começando mais um vídeo de Black Desert dessa vez, certo? É um vídeo muito polêmico galera, polêmico porque o que vai acontecer aqui? Eu vou explicar para vocês aí, tá? Sobre a questão dos notes, se vale a pena ou não o investimento aí Para vocês fazerem no Black Desert, referente a questão de lucro, benefício Eu ativei alguns notes, ou as bases, né? E tem infelizmente uma questão, tipo, que não vale a pena para mim, pelo menos O investimento no game para você sair lucrando dinheiro, tá? Porque o que acontece? Infelizmente, aqui no Black Desert, você ganha muito mais lucro, né? Grindando, ou seja, pegando drop de itens dos monstros Até por uma questão de tempo que você passa fazendo isso, tá? Então o que acontece aqui? Eu fiz um cálculo, na minha lógica aqui, né? Onde, simplesmente, por hora, cada trabalhador meu ali está coletando 20 itens, tá? Seja itens como madeira, ou como trigo, como cevada, tá? Então cada um coleta aqui, vem Ah, Gudu, mas você está falando errado Porque meu trabalhador lá é amarelo e está level 25, ele coleta mais Não, pessoal, infelizmente o jogo é bem controlado Se você tem um trabalhador mais rápido, que no caso é o Goblin Ele tem uma velocidade de ação menor Então, assim, e ele coleta menos, tá? Isso eu já conversei com o pessoal no Facebook lá E eles falaram assim, olha O Goblin, ele coleta menos, só que coleta mais rápido Então, no final das contas, vai dar na mesma, tá? Então, sendo assim, o que acontece? O pessoal, geralmente, faz a caixa de Calphium, tá? E essa caixa de Calphium, eu fiz uns cálculos aqui Você vai precisar ter, no final aqui, coletado 250 árvores Por quê? Porque para fazer uma madeira com uma madeira Você precisa de 5 madeiras compensadas de bétula, de abeto e de cedro 5 Só que para fazer esse compensado aqui Uma vez o compensado Você precisa de 10 tábuas E para fazer uma única tábua Você precisa de, digamos, 5 troncos Ou 5 árvores, né? Essa árvore Você vai coletar lá Ou deixar lá teu trabalhador Ou vai pessoalmente lá coletar Ela vem aqui bruta, né? Ela vem como madeira Não é nem tronco Ela só vem assim, madeira de cedro Ou madeira de abeto Madeira de bétula, tá? Para processar isso daqui Depende muito do teu level de processo Eu sei que eu vou precisar de 5 Para ter pelo menos uma tábua Ah, mas pode vir 2 tábuas Pode vir 5 tábuas Em um único processamento Pode Pode Mas vamos contar aqui com o lucro menor Não vamos dar Fala assim Eu vou fazer lá 5 tábuas E vai vir 5 madeiras Não, não vai vir Então o que acontece? Eu sei que no final dos cálculos lá Você precisa juntar 250 madeiras Para fazer 250 madeiras em um único nodo Eu até fiz o cálculo aqui Já deixei meio que adiantado Deixa eu até puxar o calculador aqui O que acontece? Se eu fabrico 20 dessas madeiras por hora Então 250 que é o que eu preciso Quantas horas eu vou levar? Vou levar 12 horas e meia Ou seja, eu vou levar praticamente Meio dia Ou 13 horas com o meu computador ligado E jogando Porque se você sair do jogo O trabalhador ele para O trabalhador para E não funciona mais Eu quero deixar isso bem explicado Bem redondo aqui para vocês Que o trabalhador infelizmente ele para de trabalhar E só vai voltar a trabalhar Quando você voltar e entrar no jogo de novo Então tem realmente essa questão aqui Aí o que acontece? O pessoal fala assim Ah, mas Então compensa você fazer isso? Caras Cada caixa de Calfion Você vai precisar aí De 13 horas Certo? Para que isso? Para você ganhar 100k Só que você só vai ganhar 100k Fabricando caixa Se você conseguir ligar O nodo que tem aqui Que se eu não me engano é Berré Eu acho que é isso o nome do lugar lá Ou Trent É Trent Você vai ligar o nodo de Trent Isso vai precisar de contribuição para caramba Até o nodo aqui de Chacatu Ou se você quiser também tentar vender mais longe Quando abrir Que no caso é Valência É um nodo que vai valer 100k E o que você precisa fazer? Você precisa vir para Trent Só com as madeiras compensadas E construir a caixa Na cidade de Trent E depois levar ela através de um bug do cavalo Que você coloca no teu personagem e tal Mas isso eu não estou aqui para ensinar Como é que é o processo Estou simplesmente falando para você assim Se eu vou gerar 100k de prata 100 mil moedas de prata Em 13 horas de jogo Cara 100k eu consigo juntar Sei lá Em 5 minutos Matando bicho Ou em 10 minutos Matando bicho Entendeu? Matando monstro Fazendo uma quest Cara 100k é muito pouco Então o que eu fiz Eu desativei alguns nodos de Freixo Vou deixar só a madeira A madeira de Cedro A Beto e Bétula E já ativei outro nodo aqui De Trigo E outro de Cevada Por exemplo Para eu poder fazer a cerveja Só que O que eu estou vendo aqui É que talvez compense Vender Galho do Monge Vender Seiva de Abeto Vender Seiva de Cedro Entendeu? Porque cara Pessoal É muito pouco O rendimento Cara De 100k A cada 13 horas Entendeu? Se eu tenho aqui 100 mil Divididos por 13 horas Cara Eu ganhei ali Nossa Pera aí Que deu ruim aqui agora 100 mil Divididos Por 13 Oxi Tá dando um número aqui De 7692 Porque tem o Tem os pontos ali Então infelizmente O que acontece? Se eu tiver Isso daqui Ele vai render 7 mil por hora Ou seja 7k por hora Cara Sério Você não consegue Juntar 7k por hora Então assim Ah mas Gudu Não é só isso Eu tenho outras caixas Isso daí é um lucro mensal Porque assim Cara Você vai deixar lá E você só vai vender Uma vez por mês No final Das contas Você vai ter recebido Ali em 30 dias Mais ou menos 50kk Entendeu? Então se você puxar A calculadora aqui E ter aqui 50kk Divididos Com o mês Tenha 30 dias Você vai ter pego 1kk e 600 Que ainda é muito pouco Se você anotar ali E pegar 1kk e 600 Dividir Por 24 horas Você vai ter aí Juntado 66k só Né? Ou 66 666 Não sei porque Que não Porque que não tá Inserindo aqui A calculadora Tá meio louca Aqui também Né? Então Gente É muito pouco Você fazer Essa grana aí Né? De 50 Divididos Por 30 dias Você vai conseguir Aí mais ou menos 1kk e 600 Então você vai conseguir 1.600 Divididos Por 24 horas Você vai conseguir 60k Por hora Cara 60k por hora Mano Nossa É bem pouco Na minha concepção Eu acho 60k Bem pouco Tá? Então Vai muito De vocês aí É Achar que 50 mil É bastante Que não é Né? Não é Não é muito Sabe? Eu acho Muito pouco Eu acho Muito pouco Infelizmente 50kk É muito pouco Ah Mas é 50kk Por mês A mais No seu rendimento Se você Tem todo esse trabalho De processar Porque assim Ontem Eu deixei fazendo Cerveja Pra processar A cerveja Leva 14 segundos Pra Fazer O processamento De De Madeira Aqui Infelizmente Eu não tenho Nenhuma madeira Aqui agora Né? Mas ela Tava levando Mais ou menos Algo em torno De Sei lá Os 10 segundos Entendeu? Então Pra processar 300 madeiras Você vai levar 25 minutos Agora Imagine pra você Processar Sei lá Essa quantidade 250 Você vai levar Meia hora Ah Mas daí Fica mais rápido Quando você Tá com Um item E etc Bom Aí vocês Que vê Se vocês Querem ganhar 1kk A cada 24 horas Por mês É um lucro A mais Isso eu entendi Mas cara Você Em 30 dias Se não dropar 1 ou 2 Brinco da bruxa É claro Que Geralmente O pessoal Se irrita E fala assim Ah Brinco da bruxa Não dropa Assim tão fácil Mas cara Eu resolvi Acabar vendendo Aqui Cevada E trigo Simplesmente Porque Eu achei Que não vale a pena Fazer Madeira de freixo Não vale a pena Para mim Fazer Outras Situações Tá Para mim Realmente Cara Não valeu a pena Mesmo Então eu tirei Esses trabalhadores E agora Eles estão aí Fazendo outras Situações E tudo mais Então verifique Se você vai Querer Ter dinheiro Com base Nos trabalhadores O que é muito A longo prazo E vem literalmente Como algo Extra Porque você vai Sobreviver Mais assim Digamos Por que você Precisa de Dinheiro No jogo Tá O vídeo Acaba por aqui Se você gostou Curta Compartilhe E agora Eu simplesmente Olha o trabalho Do Johnson Agora simplesmente Eu vou Só explicar Para vocês Essa questão Que eu falei Antes de finalizar O vídeo Esse final Aqui Porque o vídeo Já acabou Então era isso Para vocês Calcularem Para ver Ah Mas eu realmente Prefiro ter 50kk Mais no mês Cara Tudo bem Não precisa Ficar estressado Nem nervoso Comigo Nem nada Do gênero Longe disso Só que assim A questão De investimento Nessa circunstância Eu peço Desculpa Mas eu acho Muito Muito pouco Cara Já que Você não precisa De dinheiro Você só tem Que descobrir Onde dropa Os itens E fica lá Durante uns 10 dias Ah Mas eu só jogo 3 horas por dia Então eu Tenho que arrumar Dinheiro Do jeito Mas cara Se você ficar Num lugar Dropando Ah Mas eu fiquei 6 meses 6 meses Em um local E não dropei Nada Poxa cara Daí A gente tem Um problema Sério Se você Ficar 6 meses No lugar E não dropa Nada Alguma coisa Ou está errada Com o seu Local de drop Ou você tem Muito azar Porque as vezes A pessoa fica ali 3 horas E dropa 5 4 Brinco Brinco da bruxa Por exemplo Ah mas da onde Que a pessoa Tirou o dinheiro Para comprar O brinco da bruxa Etc Etc Cara Tem gente Que compra Tem gente Que realmente Fez essas Rotas comerciais Que vive Só jogando Que vive Farmando 12 13 KK Que vive Lá Matando Monstro Porque Assim Você tem Que parar De matar Monstro Para Simplesmente Ficar alimentando Ficar criando Cerveja Etc Que é algo Que talvez Deveria ter Você colocar Eles para Fazer cerveja Sei lá Você coloca Um trabalhador Para fazer cerveja Do mesmo jeito Que você faz As caixas Entendeu Sei lá Mercearia Você teria Que ter dentro Do jogo Um local Aqui Que em vez De todos Aqui Deixa eu até Mostrar Para vocês Que em vez De ver De todos Aqui A bancada De bebidas Bancada De trabalho De bebida Entendeu Deveria ter Alguma coisa Assim Aqui é Bancada De madeira Aqui é De minério Aqui é De peixe Infelizmente De gogumelo Não tem Oficina de carpintaria Etc Mas assim Não tem Infelizmente Uma oficina De negócio Então O jogo Se resume A isso Você não Precisa Necessariamente Da grana Você não Precisa Mas Você vai Atrás E dropa Os itens Entendeu Diz Que cara Dropa item Arrodo Entendeu E eu não achei Eu tava ali Farmando Matando os monstros Umas árvores lá Vocês viram Que sei lá Que seja ali 20 minutos Que eu gastei Aquele dia Eu não lembro Mais ou menos E cara Eu fiz um KK muito fácil Em 20 minutos Entendeu Em vez de levar 12 horas Eu levei 20 minutos Então Acho que é isso Uma grande ilusão Essa questão Dos trabalhadores Mesmo Os trabalhadores Sendo laranjados Entendeu Então Fica a critéria De vocês Eu vou deixar Só a caixa De kaufel Mesmo Pra ter Isso dali Porque cara Eu já ia Fazer a caixa De balenos Que é a caixa Que vai freixo Lá também E falei Mano Tá dando Muito trabalho Eu não tenho As rotas abertas Mas é bom Porque você vai Processando Vai deixando Teu armazém Lá Cara Tem amigo Meu que nem tem E ele tem Mais dinheiro Que eu Ele dropou Ontem Três Não sequencial Mas nessa semana Nos últimos Cinco dias Ele dropou Três anel Da bruxa E tem gente Pra comprar O anel Da bruxa Sim Tem gente Que não quer Ir lá E dropar O anel Que tá Sei lá Há seis meses Jogando Minto Porque o SA Não faz Nem um mês Que foi lançado O servidor SA Sabe A mesma coisa Pra cavalo Você só precisa De tempo Do jogo É claro Se você não tiver Tempo Você compra Cash E etc Compra dinheiro E tudo mais Porque a economia Aqui é muito Muito fixa Entendeu Então a economia No Black Desert Você não precisa De dinheiro Porque você Dropa Todas as coisas Sabe Então é bem Doido Chega a ser bem Louco Você não precisa De dinheiro Pra fazer cerveja Ah mas eu preciso Sim Cara Mas você só precisa De cerveja Se você tiver Trabalhador Se você não tiver Trabalhador Você não vai gastar Aqui Eu tenho que ficar Com isso daqui Por exemplo Aqui Eu vou tentar Colocar no inventário Pra ver Se a cerveja Fica no inventário E se eu consigo Usar a cerveja Do meu armazém Pra não deixar Peso aqui Porque não faz Sentido nenhum Eu deixar a cerveja No meu No meu inventário Porque ela é pesada Ela atrapalha Bastante Quando eu to Farmando E grindando Entendeu Então tá aí A dica pra vocês Né Fica aí pra vocês Pensarem Se vale a pena ou não E no final Assim Eu digo que É mais ou menos Entendeu É legal ter 50kk A mais Todo mês Legal Beleza Joinha Né Mas não dá pra viver Da rota comercial Entendeu Que nem vocês veram Os vídeos do pessoal Ó Fique milionário Com o Black Desert Cara É só quando você tiver Sei lá Só que assim O que você vai fazer Com a energia Que tá aqui em cima O que você vai fazer Com os pontos De contribuição Nada Você vai ficar Só matando monstro Mas o MMORPG Cara Vem dessas Entendeu É o final É Você queira ou não Matar bicho Entendeu Você vai matar Bicho Não queira dizer Assim Ai eu não quero Matar bicho Não sei o que Cara Você vai matar Bicho sim Não queira dizer Que não vai matar Bicho Porque você vai Então é isso Finalizando aqui Agora de verdade Gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreve no canal E paciência Eu acabei Abrindo vários Nodes aqui Cancelei vários Aqui também Só deixei pra tentar Fazer essa rota De Calphion Aí Depois futuramente Mas cara A princípio Não valeu a pena Ligar nenhum ponto Aqui Sabe Literalmente É muito Tosco Assim Muito tosco E ganhar dinheiro No jogo Cara O dinheiro vem É só você ter tempo De 3, 4 horas Achar um lugar Que tenha os drops Lá É muito sus As vezes você precisa De 60 itens E aquele item Vai valer 100k Cada 60 deles Nossa Juntei 900 Fácil esse dia Eu nem percebi Acho que foi Que nem eu falei pra vocês 20 minutos de up Mas é da última live Eu me perdi no tempo A live teve 1 hora e 40 Entendeu Bom Era isso galera Espero que vocês aí Tenham essa consciência Deixem a opinião De vocês ali embaixo Que realmente é melhor Você ganhar um kk Todo dia a mais Né Porque no final do mês É bom Mas cara Não é viver disso Entendeu Não Meio que não dá certo Tá bom Então Forte abraço pra todo mundo aí Continue inscrito no canal Breve mais vídeos virão Só que assim Paciência cara Você consegue dinheiro Você reinveste em equipamento Gasta O pan do teu equipamento Etc Etc E no final Você acaba dropando tudo E não precisa ficar aí Desesperado Querendo comprar Mas é assim Se você tem dinheiro sobrando E tá ocupando espaço Fora isso Você vai Sei lá cara Termina do jeito que der E paciência Literalmente Paciência Vamos ver aqui Se eu consigo Colocar aqui No 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 armazém Se eu posso usar direto Do armazém aqui Né Acho que tá dando ruim Aqui cara Beleza E se der pra usar Aqui do armazém Ótimo né Melhor cenário Entendeu Alimentar Vamos ver Vamos ver Ah não dá Tem que tá mesmo No meu personagem Ah então fechou Só dá pra usar direto Do inventário Ai ai Oh Oh World Obrigado.